Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o vídeo da minha lancheira que eu tô comendo um doce aqui Então vamos lá, começa com essa aqui Hoje é segunda-feira E olha o que tem, dois pães Então, essa aqui é panqueca de banana Eu adoro Eu fiz em formato de coraçãozinho Não sei se aqui vai dar pra ver direito Mas tá em formato de coraçãozinho Ah, que fofo E essa panqueca aqui eu já mostrei outras vezes como faz É super fácil, é só bater uma banana Bater na mão mesmo, amassar Uma banana, um ovo e canela Açúcar se ela não estiver madurinha Mas eu não coloquei açúcar não Só um ovo, banana, uma banana e canela E eu coloquei aqui esse papel iluminado Pra ver se permanece, pelo menos, morninha Na hora que ela for comer Não sei se vai adiantar muito Depois eu vou fechar direitinho Aqui eu coloquei esse pãozinho, essa bisnaguinha Só pra se caso ela continuar com fome Depois de comer toda a lancheira Porque, não sei, eu achei que talvez teria pouca coisa aqui Então eu coloquei esse pão só pra se caso ela estiver com fome ainda Já até avisei pra ela Aqui é um tipo de uva Isso aqui é delvale de uva, delvale fruta Aqui é maçã Aqui é maçã E aí eu espremi um pouquinho de limão pra não ficar preta E ela vai levar assim, cortadinha E é isso E aí a lancheira dela é essa Porém, eu vou ter que aprender a levar tudo num potinho só Porque agora ela não senta mais na mesinha pra comer, pra lanchar e tal É tudo num banco, sabe? Então ela coloca o pote no colo dela pra comer Então meio que ela se enrola um pouco Então eu tenho que dar um jeito de colocar tudo num potinho só Não sei como eu vou fazer isso, incluindo a fruta Então, não sei Vou ver ainda como eu vou esquematizar isso aí Mas por enquanto Eu tô botando um outro potinho separado Que é pra ela levar a fruta E é isso Cadê a lancheira, Manu? A lancheira... Então vou arrumar aqui E aí voltando eu conto pra vocês se voltou alguma coisa Ah, tá, então vem Você vai arrumar? Vou Então vai, que eu tô com uma mão só Tá, então vai, arruma, bota o potinho dentro Ah, não, peraí, eu tenho que colocar um... Tenho que fechar isso aqui direito Eu tenho que fechar isso aqui direito e colocar um guarnarapo por cima Pera, pronto Tudo arrumadinho Tudo lá dentro direitinho Fecha aí, Manu E aí quando ela voltar pra casa Eu mostro pra vocês A lancheira veio vazia, ó Tá assim porque a Marcora já tirou aqui As coisas de dentro O potinho de maçã também tá vazio Ela comeu tudo Epa, o João tá no meu corpo Aqui, ó, não tem nada A única coisa que voltou foi o suco de uva Porque ela falou que não deu tempo Quando ela ia beber, acabou o recreio E não deu tempo de beber Mas de resto, ó Comeu tudinho E no outro dia eu comi fora Lancheirinha de hoje Terça-feira Vou mostrar aqui pra vocês O que teremos O que Manu terá, né? É, tô mandando esse potinho aqui Com um bolinho de laranja E aqueles biscoitinhos, sabe? De queijo, tipo pastelzinho Então, é torcida, né? É, coloquei aqui um pouquinho Em cada forma E aí nesse potinho Vou mandar isso Tive que mandar outro potinho Também separado Porque não tem como enfiar isso Ali dentro Que é gelatina Eu fiz ela um pouco mais durinha Ó, pra ela não derreter com facilidade Mas chegando lá na escola Eles também colocam na geladeira Então, né? Mas aí não derrete, sabe? É só fazer com um pouquinho água Que ela não... Que conserva, assim, a durinha Por mais tempo E aqui, é... Guaraná Aqueles de guaranás Que a gente compra Concentrado Que a gente compra Pra fazer em casa Tipo, guaravita Então, é esse Guaraná E aí é isso que ela vai levar Fala, filho O que você quer falar? Eu tô fazendo junto Porque ele tá quase acordando Todo dia E eu tô dormindo Abraçando ele Você tá abraçando? Você vai acordar ele, Manu Mas eu também tô É pra me fingir E só pra ele não acordar Pra me fingir Eu tô dando uma ladinha a ele Ah, entendi Aí ele não acorda, né? É Aí ele não acorda Tô levando a colherzinha também, né? Pra ela comer a gelatina E espero que ela esteja se virando bem Comendo no banco Sentada Ai, gente Não acho certo, não Sei lá Poderia ter um lugarzinho Pra botar uma mesinha Pra eles comerem Tadinhos Fico com dó Então eu tenho que aprender A colocar tudo num pote só Mas aí a comida fica meio A comida O lanche fica meio limitado, sabe? Pra mandar fruta Assim, essas coisinhas separadas Tipo a gelatina Que eu tô mandando hoje Tem que ser em outro potinho Aí fica um pouco complicado Então eu vou terminar de arrumar aqui Mas é essa lancheira Mais tarde quando ela voltar Eu venho aqui mostrar A lancheira voltou assim Com o bolo aqui intacto E a gelatina Acho que ela só comeu um pouquinho Não Comeu nada Você não comeu nada da gelatina? Nada Por quê? Eu tava muito cheia Cheia de quê, criatura? Só comeu os biscoitinhos Eu tava enjoada Tava enjoada? Não, tava enjoada Então voltou isso Tudo, né? Lancheirinha de hoje Aqui tem uma bisnaguinha só Com requeijão Ela pediu pra colocar só uma Pra dar tempo de comer Porque, né? Agora eles têm tempo E... Tem que comer rápido Aí acaba voltando as coisas pra casa E aí eu tô tentando colocar pouca coisa agora Aqui pipoca Tá bem crocantezinha Ela não murcha nem nada Geralmente quando eu colocava assim pipoca na lancheira O pessoal perguntava Mas Renan fica murcha até chegar na escola e tal Até ela comer Não, porque se você deixar a pipoca esfriar aberta Pra sair o vapor Ela não murcha Aí depois você pode colocar no saquinho Qualquer lugar que ela fica... Fica boazinha ainda Então aqui pipoca E aqui tem suco de laranja Que eu acabei de espremer Então fiz o suquinho de laranja Só botei um pouquinho de água só E não coloquei nem açúcar nem nada É bem naturalzinha mesmo A Manuela olhou pra cá Porque eu não coloquei açúcar Porque a laranja está doce Então tudo aqui, ó Dentro da lancheira E vamos que vamos Manu já voltou da escolinha E, ó Pãozinho foi Aqui Era a pipoca, né? Botinho de pipoca Deixa eu abrir aqui Abre já Comeu tudo Muito bem O pão foi O pão foi E o suco ficou só um pouquinho, né, Manu? É, porque eu bebi Suco de laranja? É Daqui a pouco você bebe o restante, né? É E é isso Lancheira vazia Lancheira de hoje Bem na correria Tô com o João aqui no meu colo, ó Tira aí, Manu, a tampa, por favor Pra mostrar pro pessoal O que você vai levar hoje na correria É E o papelzinho também Ó Ali um bolinho Ana Maria E aqui aqueles biscoitinhos Chito, sabe? Então Coloquei aqui E o Guaranazinho Então é isso que ela vai levar Tô tentando colocar menos coisas Pra ela comer Porque ela diz que não dá tempo Ela tem que ficar comendo muito rápido Então agora eu tô colocando pouca coisa Senão vai voltar tudo pra casa Voltando as coisas aqui Hoje lancheira vazia Hoje deu tempo, né, Manu? De comer tudo? Deu E botou só um pouquinho de Guaraná Eu botei pouquinho, né? Aí deu Então tá bom Lancheirinha de hoje Hoje é sexta-feira Então ela vai levar aqui, ó Duas bisnaguinhas Com requeijão Isso aqui é a paixão dela Se deixar todo dia mesmo Morangos Coloquei aqui Deixei inteirinho mesmo E dois biscoitinhos amanteigados Com essa partezinha aqui De chocolate É Hoje vai levar refrigerante De uva Meu marido colocou essa tampinha aqui Que é pra não vazar Porque se for a outra Por causa do gás Ela acaba vazando na lancheira Então colocou aqui refrigerante Sexta-feira pode Hoje é dia do brinquedo também, né, Manu? A lancheira é nova? É nova E aí o potinho Vou botar um guardanapozinho aqui por cima Só pra não bagunçar Pra não misturar as coisas Ficar mexendo muito Aí pode cair morango pra cá E tal E não vai ficar legal Então vou colocar um Um guardanapo Alguma coisa pra toalha em cima E é isso A toalhinha também vai aqui E aí vou arrumar aqui E aí E aí E aí E aí